A gurizada mais jovem talvez não saiba, mas o Carlinhos Hartlib foi um cara fundamental para a consolidação do cenário musical gaúcho. Desde o final dos anos 60 até a metade dos 80, ele trabalhou ativamente criando espetáculos multimídia, misturando projeções, música, dança e teatro. Além de ter criado vários projetos culturais que lançaram a maioria dos artistas gaúchos da época. O jornalista Jorê Sonseca foi colega na faculdade e amigo pessoal do Carlinhos. Ele era um cara que tanto era ligado em Beatles e no art do rock, como ele gostava de bossa nova, de música brasileira. Ele agitava nos centros acadêmicos, em rodas de som, aquele tipo de coisa assim. A gente veio conversar então com o Mutuca, que era primo do Carlinhos, para nos explicar um pouco melhor sobre essa história. Mutuca, qual foi a importância que o Carlinhos teve naquele período do final dos anos 60 até o início dos 80? Pois o Carlinhos, além de ser um músico compositor, ele tinha aquele dom de sair atrás, de como realizar, como realizar o trabalho. E a partir disso ele começou a montar as experiências, os shows. As pessoas gostavam dele, então acreditavam no que ele estava fazendo e davam força. Então por isso começou a acontecer. O papel dele nesse momento específico foi esse, de descobrir coisas, de chamar pessoas, de abrir portas. E a própria música dele, de uma certa forma, foi, mesmo que ele fizesse shows, foi ficando um plano um pouco secundário. Em 80, ele começou a fazer o disco, na época era difícil gravadora, e acabou morrendo sem lançar o disco, porque demorou muito esse disco. Ele foi pelo caminho de vou fazer o trabalho primeiro e depois vou lá apresentar o disco e ver quem compra. Realmente, ele fez esse trabalho, a gente ajudou, todo mundo ajudou, gravaram. E ele, com o trabalho completo, foi percorrer as gravadoras, ninguém se interessou. Obviamente porque não era um trabalho popular de grande vendagem. Ele voltou. Assim, não é agora, vou tirar um verão na praia, vou para Santa Catarina, me convidou. Eu estava com o meu bar ainda resolvendo, e não pude ir, ele foi sozinho e não voltou mais. A morte do Carlinhos Hartlib é um mistério que talvez nunca seja solucionado. Depois que ele gravou seu único disco, chamado Um Risco no Céu, resolveu tirar férias na Praia do Rosa, em Santa Catarina. Lá, ele foi encontrado morto em janeiro de 1984. Estava ele naquela casa sozinho, sabe, queria passar sempre as férias lá. E ele estava lá, nas férias, esperando que passasse as férias para levar o disco para tentar vender em São Paulo, no Rio de Janeiro. E apareceu o corpo morto, que foi enforcado, já com um adiantado estado de decomposição. Nunca ninguém ficou sabendo direito o que aconteceu. Deixaram por o suicídio, que absolutamente não foi. O Carlinhos não era depressivo. Nunca, ele era um cara de bem com a vida. Nunca manifestou, nunca deixou sequer transparecer alguma ideia de que pudesse se suicidar, entendeu? Então o que a gente imagina é que, bom, na Praia do Rosa, em Garopaba, sempre rolava droga, principalmente maconha. O que a gente suspeita é que a polícia tem feito uma batida na casa do Carlinhos, em busca de droga, que ele não resistiu a algum tipo de tortura que foi feita, nem morreu, e os caras simularam um enforcamento. Foi um assassinato. Talvez não intencional, mas foi um assassinato. Depois as pistas foram, tanto que sumiu todo mundo da praia. Então ninguém viu nada e sumiram, foram achar o corpo uma semana depois. Uma semana depois. A investigação sempre foi uma coisa meio trancada, meio não esclarecida. Alguém matou ele e foi acobertado. Existem várias modificações, várias. Existem várias se cruzando, né? Tanto, tanto... Agora é difícil falar. É difícil porque ficou perdido nas brumas do tempo. E o que ele deixou vale a pena. Vale a pena. A saudade é muito grande, porque o baixinho era companheiro. Ele era companheiro e era de fim. Infelizmente, são bem raros os registros do talento do Carlinhos. Seu único disco só foi lançado em 87, três anos depois de sua morte, por uma iniciativa da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Em 2007, o álbum foi reeditado no formato de CD, mas a tiragem foi bem baixa e o disco já está esgotado há tempos. Se tu está a fim de conhecer o trabalho do cara, vai nesse site que está na tua tela. Lá tu consegue baixar de graça o disco Um Risco no Céu, além de várias gravações demo, que nunca foram lançadas oficialmente. Quando dava por mim, chorava, imaginando por onde andava, deu pensar, imaginando por onde andava, deu pensar. Maria da Paz, Maria da Paz.